Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de Yake galera. Estamos eu, meu personagem e mais um convidado aqui galera. Estamos eu, o Ferreirinho aqui, o Barbudão. Olha a cara disso aqui rapaz. Parece o Nostradamus mano, não é não? E aí Ferreirinho, qual é a boa? Beleza, vamos farmar aqui e ver como é que vai dar nesse server novo aí. É então galera, estamos aqui no server, temos 5 players conectados, o ping tá bem baixo tá. Ah mas Metralha, tu não abriu o server ainda? Cara, eu tô ainda fazendo alguns testes, alguns ajustes tá. Mas ó, nada de evolução, nada de uso de abuso. Porque eu sei que vão perguntar, Metralha, você tá abusando. Não, continua o mesmo sistema aqui ó, a mesma casinha. Mesmo jeito ó Ferreira. Mesmo jeitinho aqui ó. A única coisa que eu fiz foi colocar o Ferreira. Eu coloquei o Ferreira aqui dentro e falei pra ele, só pega level. Vai pegando level, que ele tá com level 70, vocês podem ver. Eu só falei pra ele, vai pegando level que depois eu coloco você na tribo. Então quer dizer galera, a gente vai devagarzinho, a gente não vai querer dar uma de louco. Só que a Ilha dos Herbívoros, como eu havia dito, é o lugar onde eu escolhi pra tá fazendo a base, tá ligado? Então, bora lá pro gameplay. Já sabe, explode o Lark e vamos que vamos. Agora a gente vai fazer o que? Nem eu sei o que nós vamos fazer Ferreira. Tô mais perdido que segue tirotei. Não, eu fiz o machado e lança. É, eu também tô lançado aqui ó, também tô com as lanças. Mas precisa ver se nós já domar alguns bichos aqui que tá mais fácil, né? Pra ver como é que tá o Tami. Né? É, vamos aqui pra... Vou aprender a fazer flecha narcótica aqui, vou fazer uns narcóticos pra aprender a fazer flecha narcótica. A boleadeira, deixa eu ver quantas eu consigo fazer. 55, vou craftar 5. 5 boleadeira e vou craftar um estilingue. Deixa eu ver aqui. É, porque daí pelo menos no estilingue a gente já consegue, né? Alguma coisa aqui. Já derruba já? É, já derruba. No estilingue dá pra derrubar, né? Bicho level fraco, né? Mas não sei até quanto. Deixa eu ver como é que tá os bichos aqui. Dá uma olhada aí nesse. Permitir? Aqui é o 612. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o aquilão aqui. Beleza, eu já fiz o estilingue. 76, minha nossa! 76? 76, minha, velho. Olha essa fiume aqui, é level 12. Pra fazer esterco depois. E esse esterco aí, em falar em esterco? 28, ó. 28. A cela você já sabe fazer, né? É, aprendo. Ainda não fiz, mas eu aprendo. Ah, 12. Espera aí. Espera aí, deixa eu te sentir o negócio aqui da praia rapidão. Não, beleza, vai lá. Eu acho que eu vou pegar, vou subir nessa pedra aqui enquanto você tá indo aí. E vou pegar o... E vou pegar o coisa aqui, ó. Como é que chama? Aquele tri que leva o 40 ali. Não sei se a gente consegue subir aqui. Se não der pra subir aí, a gente sobe lá na outra, ó. Nossa, quase. Por pouco. Lá de cima dá. Ah, dá pra mim subir ali, ó. Quer ver? Espera aí, aqui. Daí eu venho aqui. Ah, eu vou aqui e pronto. Acho que aqui eles não sobem, né, ó. Só tem que atrair ele aí pra cá, né? É os traque-aranha, né? Ah, mas será que ele vai vir aqui, louco? É, tem os traque-aranha. Deixa eu ver aqui. Tô com 200 pedras aqui. Vamos ver se eu consigo acertar ele daqui. Eu acho meio difícil, né? Eu fiz o arco pra gente fazer o arco aqui. Quase. Vamos ver se o tio metralho é bom na mira. Ah lá, ó. Ah, quase, hein, galera. Quase, hein. Nossa, não acerta nem a pau, Ferreira. Eu ia fazer o porrete, mas no porrete não derruba ele, né? Não, derruba, mas você vai tomar tanta pancada dele que é perigoso. O bom é bom... Vou fazer o estilingue, então. Ah, o bom é eu vou tentar atrair ele por aqui, ó. Pera aí, vamos ver. Cadê ele? Ah, ele ali. Eu vou atrair ele. Não precisa fazer o estilingue, fibra e couro. Ah, acertei. Espero que ele venha aqui, ó. Ele tá indo aí. Aí, agora dá. Sai pro ar, filho. Não te fiz nada, não. Boa, vou tomar ele aqui mesmo. Que daí, pelo menos, é o primeiro bicho nosso. Leve aquele a quarenta. Eita, vai dar pedrada pra caramba. Aí, tá fugindo, tá fugindo. Ah, vem pra cá, vem pra cá. Isso, bate em mim. Aí, tá batendo em você, hein, cara? Eu sei. Por isso que eu tô fugindo, pra você dar uma pedrada. Eu tô tentando... Nossa. Olé. 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 Caramba, velho. Ele tá meio nervoso. Quanto de vidro você ainda tem? Dá, deve ter uns meio e pouco. Quarenta? Ah, quebrou o estilingue, cara. Eita, agora corre. Eu já consegui fazer um. Vai, vai logo, vai logo. Bugou, bugou. Bugou, bugou. Bugou. Olha que filha da mãe, cara. Não, filho, bate em mim. Vem lá, vem cá. Vem cá, vem cá. Deitou? Isso. Não, não deitou nada. Caraca, velho. Vamos lá, galera. Aqui, ó. Aí, foi pra água. Ah, volta aqui, tio. Ele tá pra cair, o filho da mãe. Tá pra cair, tá pra cair. Ah, mano. Vem pra cá. Ele não vai voltar, ele não vai voltar. Ele vai desmaiar na água. Galera, tá de brincadeira, velho. Puta, trai que filha da mãe, cara. Esse que é o problema do jogo agora, né? Agora a gente... Olha lá, os tubarão vai comer ele. Olha lá. Ah, meu Deus do céu, viu? Meu Deus do céu, galera. Não teve jeito. Esse aqui que level quer esse viado? 76, deixa quieto. Esse aqui não dá, não. Galera, não teve jeito. O 40 deu trabalho. O 40 deu trabalho. Imagina um level 76. Mas, galera, a gente tentou ali. Vamos ver se a gente consegue achar outro trike. Será que seria trike ou um estego seria viável também? É, os dois são bons, porque os dois falam bastante, né? É, então. Vou ver se eu faço mais um stiling aqui. Deixar uns dois stiling no jeito que o outro quebrou, né? Pelo menos já fico esperto aqui no outro stiling. Tem um level 12 aqui, ó. O quê? O trike? É, dois trike level 12. Ah, não. Um é 16, o outro é 12. Aonde? Qual lugar que você tá? Aqui, bem aqui. Atrás, vindo pra trás da ilha. Ah, tá. Ah, onde é que o outro sumiu, né? É. Vamos lá, galera. Vamos ver se a gente acha ele. Ali na frente, ali. Vamos ver. Ah, já vi você correndo aí. Você já tá metendo o sarrafo aí já, né? Ou não? Achei que já tá, né? Não, eu tô procurando o couro pra fazer o stiling. Deixa eu ver aqui. Se eu correr pra cá, eu consigo... Ah, se eu correr ali, eu consigo sair fora dele. Vou meter o sarrafo, vai. Pior que vai vir uns dois, cara. Vai, tem que afastar um. Deixa eu ver se eu consigo afastar um. Vai, afasta aí. Ai, 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 caralho. Tá perto de mim aqui, viadinho. Caramba, velho. O bicho tá parrudo atrás de mim. Eu não consigo... Ah, o que vai vir pra trás de mim? Eu não consigo subir em cima da... Vou tentar bugar ele aqui na pedra. Nossa, quase... Quase que ele me matou, cara. Quase. E eu tô morrendo mesmo agora. Vou ter que sair fora dele. Vou ter que abandonar eles. Esse aqui é level... O level 12 tá aqui comigo. Ah, ele parou de correr atrás de mim. Deixa eu pegar a frutinha aqui. Nossa, eu tô com a fome lá embaixo e tô morrendo. Indo pra casinha aqui tem um... Tem o level 12. Indo pra casa, na volta da praia, aquele lugar lá, né? Eu vou voltando. Tá, eu tô indo aí. O outro fugiu. O outro tá aqui do meu lado aqui. É que eu não consigo bugar ele aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Vixe, tem dois aqui, ó. Tem um level 36 aqui. Bate nem ele correr. Ah, tô indo aí. Melhor, galera. Vamos atrás daquele outro lá que o Ferreira tá. Eita, 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 eita. Eita, sai, 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 sai. Não sei nada. É covardia. Ô, louco, mano. Aí já tomou. Tomou que tomou bonito. Olé. Deixa eu ver. Cadê você? Tá indo em direção à base aí, né? Quase em frente à casa. Tá, beleza. Tô indo aí. Nossa. Mano, vou falar pra você, hein? Ah, já vi. Já vi você correndo aí. Olé. Deixa eu... Corre, Berg. Deixa eu recuperar a estamina aqui, que a minha estamina tá lá embaixo. É, meu irmão. Cadê? Tá me enganando. Eita, acertou eu. Eita, aqui. Aí. Vai. Vamos acertar o... Nossa, o Bronto. O Bronto. Nossa, ele acertou eu agora. É que eu tava dando soco nele. Aí, aí. Agora sim. Olha pra derrubar. Foca em mim. Foca em mim. Aí. Show, galera. Depois de muito tempo, conseguimos tomar essa bagaça aí, cara. Pelo amor de Deus. Deixa o Barry aqui, já. Deixa eu ver. Eu tô com bastante frouxinha roxa. Eu vou colocar só as roxas. Eu coloquei no Arco Berry dentro dele também. É, aí sim. Pra controlar mais o Topor. Vou ver como é que tá o... A domesticação agora, galera. Olha lá. É a domesticação... Que level que ele é? Level... Doze. Doze, galera. Então, quer dizer. É um level doze. É, tá comendo rápido, né? Ah, e a galera que estiver entrando aí, galera. Vai ser expressamente proibido farmar de Bronto, galera. Senão cai o servidor, tá ligado? Não tem jeito. Pode ser a internet melhor que for. Se farmar de Bronto, cai. Então, eu recomendo que não peguem Bronto. Caramba, mano. O por dele tá descendo baixinho também. Tá bom. É, tá num ponto, né? 99.3 de coisa, de como é que fala? De domesticação, eficácia, né? A tela dele faz como? Faz na mesa de ferreiro ou dá pra fazer na mão? Eu acho que dá pra fazer na mão. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Eu já faço, já dependendo... Se eu tiver os itens, né? Ah, precisa de couro. Não matamos nada. Eu tenho couro. É trike, né? 140 couro, 80 fibras e 25 madeiras. Deixa eu ver aqui. É triceratops, né? Deixa eu colocar tri. Fibra eu tenho, bastante. Deixa eu ver aqui. Tri... Madeira também. Tá, beleza. Vamos ver se eu já consigo fazer. Ahn... Ahn... Viu, já consigo fazer. Não precisa. Você tem aí os materiais? Tem. Já comecei. Já até fiz, já. Aí sei. É, aí galera. O bagulho aqui tá chique, hein? Ah, 41% já. 98 de eficácia. Ah, então. Isso daí é bom, galera. Que é eficácia. Vocês não vão perder tanto, ó. Oi, tudo bem? O que você quer aqui? Quer aparecer no vídeo? Quer? É isso mesmo? Vixe, rapaz. Bugou. Todo mundo pra dentro, aí. Oi, tudo bem? Você quer ser domesticado também? Você tem que fazer desse daí, ó. Ah, não. Deixa eu ficar brinquedadeira com ele, não. Ele é meio nervoso esse cara, aí. É meio nervoso. Pra ele liberar a gente, a gente morre. Deixa eu tirar aqui a selfie, né? Que participa da selfie aí. Chega do meu ladinho aí. Só não encoxa, só não encoxa. Só não encoxa. Olha lá. Beleza. Galera, o pessoal fala que não, mas é uma selfie gostosinha se eu tirar. Aí, ó. Ele ainda... A boi meia... Minha roupa. Neandertal isso aqui. Ele grune. E aí, o grune. Como é que é? Neandertal. É o homem das cavernas. Logo, logo não vai ter que cortar o cabelo, que já tá uma desgrama já, cara. Não, vou virar roqueiro aqui. Vai virar roqueiro e barbudo ainda. Olha só o tamanho da barba do camarada, velho. Meu Deus do céu, velho. Ô, você acredita que no PC... No PC tem um mod que coloca... Por exemplo, se você chegar muito perto da Parasauro, ela ataca você. Nossa, esse bicho é mó passivo. É, então. Não, mas no mod, né? Do PC, né? É verdade. É, e os caras... Se você pega os ovos dele, ele escorre atrás de você, né? É, então. Mas sem pegar o ovo mesmo. Ela vem atrás de você, no normal mesmo. É louco. É, muita violência. Galera, e mais uma coisa. Eu queria que vocês falassem pra mim, se vocês estão achando que o gráfico deu uma melhorada e tal, essas coisas. Porque o Tio Metralha parece meio besta, né? Ele dá uma olhadinha assim, acha que só porque melhorou um pouquinho mais a cor, já acha que melhorou o gráfico. Mas eu quero que vocês falem pra mim, porque eu tô jogando no Xbox S. Melhorou a cor até a textura já. É, então. Aí, ó. Olha lá, olha lá. Olha só. Dá pra ver até o útero dele aqui, ó, quando a gente... Ô, violenta, hein? Vai, vai, vai. Pra ver o útero aqui, né, galera? Cara, que bocão, mano. Bico azul, mano. Mal bonito. É, isso aí. Falar pra você. Galera, e aí, não sei se vocês se lembram, no primeiro gameplay do Tio Metralha, que ele tentou tomar um trike, nossa, foi um fiasco. Tentei colocar carne pra ele comer. Carne em herbívoro. Sério, cara. É a primeira vez que eu joguei Ark no Xbox, cara. Quer dizer, é a primeira vez que eu joguei Ark na minha vida, né? É a primeira vez que eu joguei Ark, eu só corria, velho. Não, eu jogava e tal, e ainda falei pro pessoal, ah, mano, ele não come? Aí o cara falou assim, é, mas não come mesmo, é, você tá pondo carne, hein? Aê, galera, pronto. Vamos colocar a sela nele já? Domou. É, ele bugou, né? Ó. Ele bugou dentro da árvore. Não, só dá uma cabeçada aí que ele quebra. Será? Opa. Ah, é. Olha lá. Ixi, mas já tá pesado, ó. Deixa eu aumentar o peso dele, que vai ser só pra farm mesmo, né? É, eu mesmo que tô pesado, ele não vai aguentar, não. Ele não vai aguentar. Ah, já subiu de leve, deixa eu ver se o peso dele agora vai. Nossa, 3 mil de peso, só pra você ter noção. Não? 800. Ah, agora foi. Agora foi. Parece um bulldog esse vídeo. É, mano. Aí, ó. A galera aí que tá acompanhando o canal, cara, é o seguinte. Não deixe de se inscrever no canal do Tio Metralho. Agora o negócio é a gente chegar, fazer o que tem de ser feito, a base. E no devagar, galera, a gente vai tranquilo, sem pressa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O Ferreira vai estar ajudando a gente sempre aí. E, Ferreira, tem alguma coisa pra acrescentar aí sobre o server? Alguma ideia, sugestão aí? Tá legal, não tá tão apelativo esse negócio de farmar os negócios aí. O timing tá legal também, vai ajudar bastante a galera. E vamos aí, vamos jogar, tá vendo como é que vai dar. É, vamos que vamos, né? Só não pode parar, né, meu? Porque é o seguinte. Vai ter eventos, vai ter arena, a gente vai fazer de tudo aqui pra ficar bacana. Com certeza o pessoal aí vai, vai, vai. Tem alguns que vão entrar pra reclamar, outros vão entrar só pra bagunçar. Então, cara, a gente já tá preparado pra isso. Independente que a pessoa vim aqui e tentar fazer bagunça, a gente tá preparado. Não vamos deixar a peteca cair, vamos curtir aqui. E tá ligado, né, mano? E a nossa bazinha tá aí, ó. Luxo, hein? Luxo, não, essa aqui é a melhor base que eu já vi na minha vida, cara. Tem até ar-condicionado aí, ó, ar-condicionado essa bagada, hein? É, ar-condicionado de porta aberta, né? Só entrar na hora assim. É, aí, ó. Tem até nevoeira aqui dentro, aqui, ó. Vai, é climatizador, ó. É, climatizador. Nossa, mano, aqui é uma desgrama, hein? Aqui tem ar, coisa pra caramba. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tamo junto, tem mais.